Fala moçada, tem nada aí em casa? Já fez ice em casa? Quer aprender a fazer uma ice em casa? Bem delicinha, bem gostosa Injeção de Gui Kotorski, deliciosa Então solta o BT e acompanha que agora tem dose dupla Com ice E aí moçada, nós vamos começando mostrando os ingredientes necessários para você fazer ice dentro de casa Presta bem atenção Primeiramente, vodka Suco de limão espremido Depende da quantidade que você for fazer, se vai ser uma garrafa, se vai ser apenas um coquetel Açúcar E água com gás Vamos lá, agora o preparo Primeiramente, coloque vodka na coqueteleira O que é isso, menino? Vai dar muito doido Segura a onda Você fala quanto? Eu coloco sempre um pouco mais do que 50 ml Porque quando você bate ela com gás Você acaba perdendo um pouquinho do álcool E ela fica bem suave Então pode colocar uns 70 ml Eu coloquei aproximadamente uns 80 ml Pra que você fez firula, também vou fazer firula Beleza, temos aqui Nossa vodka Gelo Um pouco de suco de limão Coloquei apenas um limão Eu vou fazer apenas um coquetel Um pouco de açúcar Aí o açúcar fica ao seu gosto, ok? Tem gente que gosta de mais doce Tem gente que gosta de menos doce Até mesmo no vídeo que a gente postou na semana passada Do maracujá A gente dialogou bastante sobre a questão de Tá doce, não tá doce? Você coloca o quanto você quiser, por isso que é a gosto O seu paladar é o que importa Tá, e agora o que eu faço? Um pouco de água com gás Galera, não coloque muita água com gás na coquetelera Porque vai dar muita pressão, é difícil de segurar Então coloque um pouco de água com gás Apenas para misturar e deixar a bebida homogênea Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma certa distância Um pouco mais Porque aí Dá uma matada no gás Porque a gente não quer que a coquetelera exploda também Dá mais uma mexidinha aqui Vamos que vamos É sempre bom você fazer isso aqui, ó Porque se sobrar, meu filho, você vai tomar um banho Segura bem firme Porque tá com gás lá dentro O trem soltou sozinho praticamente Muito bom, muito bom, meu querido Muito bom Agora dentro do copo Bonitinho Sensacional E se você quiser completar com um pouco de água com gás Para dar uma refrescada Deixar o gás bem sobressaindo no coquetel Para ficar bonitinho, vamos colocar aqui uma rodelinha de limão Para decorar Para ficar bem charmoso Seu coquetel é muito lindo Você pode usar canudo ou não Caramba, a cor ficou bem parecida E uma delícia Só não fica igual Porque infelizmente Com o produto industrializado Tem conservante, estabilizante Eles colocam Caralhada de coisa errada Exatamente A gente fazendo artesanalmente Funciona E é saboroso do mesmo jeito Então aproveita e faça dentro de casa Em vez de sair Ele pode chamar a turma Pode festejar Ah, esse vale a pena ser feito dentro de casa E com o tipo que é bem refrescante Bem delicinho, viu? Deixa eu ver Muito bom Lembrando A gente fez com água gasosa Porque eu não queria que ficasse tão doce Você pode fazer com refrigerante de limão E diminuir no açúcar Exatamente Ou definitivamente Nocautear o açúcar Aí Tá bom? Aí o doce fica a seu critério Eu gostei Eu gosto de um pouco mais cítrico Igual aquele último risco Que a gente fez no maracujá Eu gosto de sentir mais o azedo O sabor do limão Pra mim tá perfeito Dá pra tocar a noite inteira isso aqui Na beira da piscina Na balada Em casa Num piscinão de ramos E é isso aí Se vocês gostaram Pode curtir Compartilhar Chama os amigos pra fazer dentro de casa E posta aqui embaixo Seus comentários Que a gente vai também Aprimorar E trazer novos conteúdos pra vocês Um forte abraço Que agora tem dose dupla Direto Pra sempre Vamos entrar na sua casa Vamos fazer a terror E beba com moderação Tá galera? Grande abraço